Oiê, migas, sua louca! Finalmente o primeiro vídeo do Diário da Reforma. Pra quem me acompanha há um tempo já deve ter visto que eu comprei um apartamento microscópico em São Paulo. Por quê? É um estúdio, tem 34 metros, vai ser a minha base quando eu precisar dormir, ir pra trabalho e tudo mais. Fica na região da Vila Madalena. E gente, hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o começo da obra. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostrei comprando o apartamento, onde também eu mostrei um pouco do projeto 3D. Então vou deixar listado todos eles aqui em cima. E antes de mostrar pra vocês todo o processo da obra, vou deixar aqui do lado algumas cenas de como era o apartamento vazio. Vou deixar aqui do lado pra vocês também algumas ceninhas do projeto 3D, porque vai ser um apartamento todo rose gold. E antes de mostrar pra vocês também que eu mostrei um apartamento vazio. E antes de mostrar pra vocês também que eu mostrei um apartamento vazio. Quem fez todo o projeto e também tá acompanhando a obra é a Mi, do Estúdio M2 Arquitetura. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas ceninhas de tudo que rolou nesses últimos tempos lá no apartamento. Gente, então eu tô aqui no microapartamento junto com a Mi. Oi. E olha só que demais, a Mi já falou aqui o projeto também do 3D. Então a gente consegue ter uma noção de como vai ficar esse espaço que por enquanto tá sem formato nenhum, né? Não, mas vai, vai ficar bom. E aqui o que que é, Mi? Então, gente, é importante o projeto, a gente executa ele e faz pra cliente ter noção de tudo, né? Ficar realmente como ela quer. E ele é essencial pra obra, gente, pra pro pessoal saber o que vai fazer. A noção de piso, como que vai começar, como vai ser a amarração, quantos centímetros, qual é o piso, o layout, o que vai demolir. Isso aqui, gente, é pra não ter na obra. Gente, a partir de hoje oficialmente vai começar a obra. Eu vou mostrando pra vocês alguns trechinhos. A Mi que vai acompanhando, então ela vai gravando também com a voz dela pra contar o que tá acontecendo. E, gente, já tem os pisos aqui, já tem material de construção. Tá muito ansiosa pra ver tudo isso se tornar real. E em breve também vocês vão poder acompanhar o resultado final, além de todo o passo a passo. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Então, como eu expliquei, ó, esse aqui, ó, tá tudo no chão, tá vendo? O desenho certinho, ó, não sei se vai dar pra ver. O desenho que a gente fez aqui de paginação, do revestimento. Então, na obra, eu coloco ele no chão pra visualizar bem, porque olhando assim é diferente do desenho, né? Aqui é muito mais bonito. E aí a gente coloca assim, que aí os meninos vão pegar aquilo e replicar, ó, ali na parede. Tá vendo? Então, eles vão pegar daqui, vão pegar pecinha por pecinha e vão colocar ali, do jeito que a gente colocou aqui, ó. Então, por isso aqui, eles estão marcando também, ó, a altura do armário da marcenaria do Giovanni. E aonde a gente vai ser real com o revestimento, pra não ter nenhum tamanho. Porque aí quando vem o revestimento e depois a marcenaria vai deixar certo. Oi, pessoal. Então, estamos aqui na obra da Gabi, mais um diário de obra dela. Depois eu vejo qual é o dia que a gente tem. É a segunda semana aqui, né? Segunda semana. E já colocou todo o piso aqui, ó. Todo o piso do apartamento. Deixa eu mostrar aqui, ó. Já foi instalado no meu pezinho. Aqui, essas foram as últimas peças. E começar a varanda também. Bem alinhadinha, ó. No mesmo alinhamento, se vocês podem ver, ó. Mesmo alinhamento. Bonitinho as peças. O ralinho oculto. E aí, vem fazendo a varanda até o final. Aí a gente vai avaliar aqui como é que vai ficar o banheiro. Porque vai precisar de umas caixinhas pra ser desse mesmo piso aqui. Revestimento, né? Então, estamos analisando. Então, aqui pra vocês entenderem, ó. Segunda-feira começou toda essa estrutura da parte elétrica de iluminação. Demolição, ó. Dos revestimentos do banheiro. E passar o bianco aqui fora. Que a gente não vai tirar esse piso. A gente vai colocar um sobre o outro. Então, isso aconteceu nos três primeiros dias. Hoje, o pessoal tá instalando a máquina de ar-condicionado. E a gente tá começando a estrutura do forro dela. Tá vendo? O material tá todo aqui já. E é um apartamento muito pequeno. E tá bem bagunçado. E é assim mesmo que funcionam as coisas. Tá? Pra vocês saberem. E esse aqui, gente, ó. É o piso que vai no banheiro. Tá vendo? Ele é um marmorizado. E a gente tá estudando como que casa os veios. Tá vendo? Ele é bem discreto. E tá lindo. E aí, é bom que, ó. Casou alguns veios, vão casar. Espero que na hora da paginação dê. Porque é uma coisa a gente pôr aqui, né? E ele é enorme, gente. Olha que placa linda. Mas vai dar super certo lá no banheiro. Depois eu mostro pra vocês. Gente, então eu tô aqui no apartamento, ó. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que mudaram desde que a obra começou. Sério, eu tô muito animada. Lembra do piso que eu tinha mostrado pra vocês dentro da caixa? Agora ele já tá sendo colocado. Colocaram aqui nessa área interna. Até quase ali o final. Falta bem pouquinho. Se Deus quiser, vai sobrar piso também pra gente colocar no banheiro. Se não sobrar, a gente vai ter que inventar outro. Porque na época a gente nem tinha pensado em reformar o banheiro, né? E aí a gente vai colocar esse mesmo aqui na área externa também. Pra fazer como se fosse uma continuação. Aqui na pia da cozinha, olha, já começou a colocar o porcelanato hexagonal da Portinari. São três cores que formam um degradê. Então vem do branquinho pro rosa claro, pro rosa escuro. Ficaram faltando algumas peças e a gente teve a ideia de no final fazer isso daqui, ó. Seguindo até ali o final da parede. Pra na hora que colocar a geladeira, sabe? Esconder 100%, não ficar atentinho. Então vai ficar super bonito também. A gente já comprou o resto que tava faltando, as outras caixinhas. E aí depois só vão colocar ali até o finalzinho. Agora, olha a zona que tá o apartamento. Já falei pra vocês que primeiro fica feio pra depois ficar bonito, né? E aqui em cima, inclusive, já foi colocado o gesso. Foi instalado o ar-condicionado também. A caixa dele tá ali fora. E agora eles vão fazer a furação pra colocar as luminárias, tudo direitinho. O banheiro deu problema, né? E aí eles tiveram que fazer uma ligação aqui interna do banheiro pra poder puxar pro lado de fora pra ter ponto de água. Pra poder ter a pia lá também, tá? Então por isso que tá com buracaço aqui na parede. Esse já é do nicho, mas esse teve que fazer realmente pra poder passar a água. E aí até o chão, ó, tem aqui o cano exposto. Gente, então hoje foi dia de escolher tinta. E a gente comprou muita opção. Porque, sério, imagina se a pessoa é indecisa ou não. A gente chegou a fazer o teste de cores aqui, ó. Provavelmente no vídeo vocês não vão enxergar a cor real. Já tem uma escolhida, mas só no próximo vídeo vocês vão saber qual é. Eu acho que aqui vocês não vão conseguir enxergar nada. Porque ele é bem clarinho mesmo. Mas de qualquer maneira, a gente pegou a bolsa Hidagarte. E a gente colocou e decidimos que vamos pintar ela também. Da mesma cor que vai ser pintada a parede. Daqui é o resultado do banheiro, olha. Ele tá quase que praticamente pronto. Ali o 3D. Aqui o revestimento. Já tá também com o nicho inserido. Sério, vai ficar muito lindo. E a gente acha que vai trocar o box pra colocar rose gold também. Gente, então vim aqui visitar o apartamento e mostrar pra vocês tudo que aconteceu na obra nesses últimos dias. Tô só eu e minha mãe aqui. Então vou tirar a máscara pra eu poder falar melhor pra vocês, tá? E vou começar com a cozinha, que é a coisa mais linda. Ela é muito tchiquinha, vocês não estão entendendo. Tchiquinha? É tchiquinha, não é? A intenção nem é cozinhar aqui, porque até a garota é péssima nisso. Mas, ó, já colocamos os revestimentos hexagonais. E ele forma um degradê do branco pro rosa escuro. Eu achei muito perfeito, muito minha cara. Parece uma cozinha de boneca, né? Aqui vai a geladeira. Então tem só uns acabamentos. Vai ficar escondidinho atrás. E já foi colocado a pedra. Que é uma novela a parte, não é mesmo? Nossa, é. Abafa o caso. Abafa, gente. Depois eu faço um outro vídeo contando pra vocês. Tem a Cuba também, que foi uma outra novela. Que aí eu conto junto. Essa parte das pedras foi uma novela. Foi uma novela. Não, está sendo uma novela. É, ainda não terminou. Depois vocês vão entender. Aqui já ele não vai enralhar o buraco pra gente colocar o cooktop. Porque ele tem duas bocas só. Minúsculo. Vai ficar ali de enfeite. A gente não pretende cozinhar. Mas, na verdade, você quis colocar bem pequenininho? Porque é de propósito, né? É de propósito pra ninguém tocar, ninguém cozinhar. Não tem porquê, né, mãe? Eu vou cozinhar aqui. Não. O amor de Deus, tem que ser danosa. Ai, que dó dessa pia branca, né? É, pois é. Que dó. Não dá pro nada não, mas eu arrasei na escolha do piso. Ficou muito, muito lindo. Olha só isso. Ele imita a madeira, tem os veios, só que ele é bem clarinho. E aí a gente decidiu colocar esse piso no apartamento todinho. Tanto nessa parte interna, quanto também na varanda e no banheiro. E aqui na varanda, inclusive, gente, está tendo uma obra maravilhosa. Vem aqui escutar o barulho junto comigo. Seus vizinhos. Seus vizinhos. Obrigada, viu? Falou, falou. Vou até filmar de pertinho pra vocês verem o que eles estão aprontando. A minha não faz tudo isso no barulho, não, né? Pelo amor. Claro que faz, Gabriela. Os vizinhos devem te odiar. Olha a situação, a barulheira. Vocês estão vendo? Está tendo obra naquele prédio ali? Eu espero do fundo do meu coração que essa obra se encerre ralos. Como eu estava falando do chão, vou continuar aqui mostrando pra vocês. Tem um ralo que acho que chama invisível, alguma coisa assim, né? É ralo invisível. Só que eu não entendi. Será que tem que abrir pra água basal ou é assim mesmo? A água já vai embora sozinha ali? Vamos pedir ajuda pros universitários. Eu vou perguntar tudo pra Milene, que eu não tô entendendo. Ela que sabe tudo, ela que tá cantando a obra. Ela tá salvando nossa vida. Hoje vai ser instalada a pedra aqui, que é a novela que depois eu falo pra vocês, tá? Das pedras. E deu um erro também no ar condicionado, porque o instalador, ele colocou muito grudado nessa parede. Tem que ter uma caixa. E a gente não sabe muito bem o que que vai rolar agora, né? Não, agora a Mi falou que dá pra colocar, que vai ter um negocinho aqui. Dá pra colocar e não vai atrapalhar tanto a marcenaria. É, eu espero que... A Milene é mágica, a Milene é mágica. Não, ela faz desaparecer o que a gente não quer que fique à vista. O forro já tá aqui. Olha só, só falta realmente pintar. Mas já tem as fiações, já foram colocadas as lâmpadas. Aqui tá o ponto da TV também, porque a TV vai ser aquela de tubo, sabe? E vai descer e virar tanto... Mas porque não tem espaço, não é mesmo? Tem que ser assim, entendeu, gente? É uma TV pro ambiente inteiro que gira. Não, só pra deixar claro, isso não é um apartamento. Isso daqui é um microscópico apartamento. É um lugar como se fosse um quarto de hotel, gente. Então imaginem isso, porque é muito, muito pequeno mesmo. E uma coisa que eu não curti muito, mas não tinha que fazer, porque o apartamento é tão pequenininho, né? No forro eles tiveram que fazer esse recorte pra poder colocar o ar condicionado. Mas fica funcional, vai ficar geladinho, então isso que importa. E o banheiro é a parte que eu mais gostei. Você jura? Eu juro. É porque não tá pintado. Não tá pintado ainda, mas eu acho que a hora que ficar tudo pronto, até no banheiro, a hora que tiver tudo pronto, eu acho que vai ser o lugar que eu mais gostei. Sério. Não, o banheiro a gente decidiu depois, né? A gente não ia fazer nada disso, porque... Veio com a zileja da construtora. A gente tava sem tempo, né? Então continuamos. Continuamos sem tempo, mas aí a gente falou, ah, já vamos fazer toda a obra, né? Então vamos fazer o banheiro logo de uma vez também, pra gente ficar feliz. Não, aí a gente decidiu fazer... Não, a Milene queria matar a gente, porque primeiro a gente decidiu fazer essas três paredes. Aí depois a gente decidiu... O que você fez aí? Meu Deus, eu derrubei a bandeira da pedra. Senhor amado, espero que a pia não caga. Gente, decidimos fazer outras paredes depois, então... É, a chaná aqui não foi feita, ó, porque vai a marcenaria aí. Então aí um vai aparecer e não tem porquê, né? Mas aqui na parte de baixo tem, tá vendo? Nessa parede todinha tem. Nessas daqui também. E eu achei que ficou muito bonita, sério, porque ela tem veios, tá vendo? E eles são meio bronze, né? Então vai combinar com rose gold. É como se fosse um revestimento marmorizado. E aqui a pedra também, que depois eu conto pra vocês. Ela vem daqui e aqui ela tem um pedacinho, ó, bem pequenininho, porque depois é a marcenaria. E é isso, assim que tiver finalizado. Então agora os próximos passos, o que vai ser? Hoje vai ser feito aqui os furos. Será que vai? Vai, a gente tá esperando. Que horas são? Já são 10h45, eu acho. Já era pra ele estar aqui às 10h, né? Enfim, vai ser feito o furo pra gente poder colocar as torneiras. Esperamos que sim. Aí fora vai ser instalada outra pedra da novela. Aí depois, um outro dia, vão ser pintadas as paredes, mas antes de pintar... Não, o fogo, né? Antes. O fogo, as paredes. Mas antes de pintar as paredes, a gente recebeu da Garte essas bolserris, tá vendo? Então elas vão ser colocadas aqui, bonitinhas, coladas na parede. E aí só então vai ser pintada, pra ela poder ficar da mesma cor, tá vendo? Não ficar um contraste tão grande do branco pro suspeita de rosa. Vai ficar muito lindo, vocês não estão entendendo. E os rodapés também são da Garte. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, tudo direitinho e sério, eles arrasam. Assim que for colocado, tanto as bolserris quanto os rodapés, eu vou mostrar um pouquinho do processo pra vocês, porque eu acho bem interessante. Música Música Eu tô muito animada, é sério. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero voltar aqui com o vídeo 2, com muito mais novidade pra vocês. E o canal do... Vai pro Instagram, que você tá mostrando tudo por lá. Ai, é verdade. E corre lá pro meu Instagram, arroba gabilealblog, que eu tô mostrando pra vocês um pouquinho, assim, do processo que está rolando na obra, em primeira mão. Aconteceu, estamos mostrando. Corre lá que eu tô de olho em vocês. E é isso. Eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.